Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Toda manifestação, ela é legítima O pessoal tem direito de manifestar a sua insatisfação e a entrega de suas casas Porque a entrega das casas é um direito, né? Direito constitucional, direito à moradia Então, desde a... em todos os momentos A gente viu que esse pessoal tem muita necessidade pela moradia nesse momento Principalmente por a situação pandêmica Então, todos os momentos, todos os dias, a gente entrou em contato com a Caixa E tudo para garantir essa data E no dia de ontem, a Caixa Econômica Federal veio até Juazeiro Que foi o gerente, na pessoa do Luciano, da AGEAB Veio até Juazeiro para anunciar essa data, né? Para eles que estavam tão angustiados A espera de um dia poder entrar na sua... adentrar nas suas casas Os imóveis estão prontos, né? Aquele que compete ao município, a questão de infraestrutura, de burocracia Está tudo pronto? Tudo já para a inauguração, para a entrega dos imóveis? Sim. Algumas pessoas desistiram e precisaram chamar cadastro de reserva Para iniciar o novo dossiê Tem pessoas também que ainda faltam assinar contratos Então, a gente está no aguardo dessas pessoas E até pede para quem ainda não assinou o seu contrato Que procura a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho Para fazer essa assinatura de contrato E aqueles que foram convocados do cadastro de reserva Que compareçam também para montar o seu dossiê Existem algumas pendências aqui do Lendo Bezerra De dossiês que ainda faltam ser analisados Pela Caixa Econômica Federal Porém, ontem também a gente teve uma grande notícia De que esses dossiês estarão sendo analisados em prazo recorde Para que os empreendimentos sejam entregues a todos no mesmo dia O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que estará aqui em Juazeiro do Norte Também procurado para a entrega dessas residências Já há algum planejamento para a vinda do presidente Nessa questão dessa solenidade Que já estava sendo tão aguardada essa entrega dessas residências E agora também já com a confirmação da presença do presidente da República? Certo, ontem a gente também viu a confirmação Nas redes sociais do presidente, esse anúncio A Caixa Econômica e o governo federal É quem é responsável pelo programa Minha Casa Verde e Amarela Que antigamente chamavam Minha Casa Minha Vida Então eles que vão fazer parte Vão fazer esse cerimonial Dizer a gente e a gente confirmar Só alguns nomes dos representantes de Juazeiro do Norte Que estarão presentes no cerimonial Mas o cerimonial é todo do governo federal Hoje em Juazeiro do Norte A gente tem dois empreendimentos habitacionais Que são a modalidade casas Que é o conjunto habitacional Padre Cícero Lá nós temos 912 casas Conjunto habitacional Padre Cícero 2 e 3 912 casas Aqui é o conjunto habitacional Leandro Bezerra Que são 900 apartamentos para famílias em vulnerabilidade social E também aquelas que estão em área de risco Essas obras estão prontas Aguardando apenas essas formalidades Burocracias restantes e a solenidade de entrega Sim, as obras estão todas prontas Só aguardando mesmo essa data de entrega Por que dia 13? A gente precisa começar também Antes da entrega Um trabalho social junto com essas pessoas Elas vão mudar de bairros, de ambiente Então esse trabalho social irá começar já dia 30 Agora de julho Aconteceu Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias